Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Beca Moraes e no vídeo de hoje eu vim testar um produto que chegou novo aqui. Eu não sei se na thumb eu já coloquei o que é ou se eu vou fazer surpresa, eu vou decidir depois, tá? Mas a gente vai abrir e vai testar, é pra pelo, tá? Já aviso vocês, já dou spoiler, que é um produto pra passar no pelo. Então se você quer acompanhar e descobrir que produto é esse, continua assistindo o vídeo. Vamos lá pessoal, eu já tô aqui com o meu produto que chegou hoje. E hoje eu tô totalmente desorganizada. Então vai ser um vídeo assim, um pouco desconstruído, embora seja um vídeo aqui gravado no estúdio, né? Esse produto aqui pessoal, a gente já vai abrir e vai descobrir o que que é, né? Eu comprei no Shopee, tá bom? Deixa o like, porque esses produtos eu compro todos com o meu dinheiro, tá? E então vocês precisam colaborar aqui com o canal pra me ajudar a manter esse trabalho, tá pessoal? Porque é um trabalho pra mim. E vamos lá. Tentem adivinhar o que que é, só pelo... Lógico que é uma spray, né? E... Pessoal, não sei se vocês vão conseguir ler aqui, espero que sim. Isso aqui pessoal é uma loção pra passar nos pelos. Aqui tá escrito Serum Pet, tá? Mas é uma loção pra passar nos pelos. E esse produto aqui foi recomendação de vocês, tá? Logo que eu falei que o Ted tava com a alopecia, muitas meninas, muitos meninos e meninas me mandaram o Instagram, tá? Dessa veterinária que ela tem uma forma diferente de tratar a alopecia. Ela não gosta de tantos medicamentos, ela gosta de tratar de uma forma natural. E ela tem os produtos, ela criou uma linha de produtos que você pode passar no pelo. E esse produto, creio eu, que funcione como uma espécie de banho a seco, como um desembaraçador, é o que a gente vai testar no vídeo de hoje, tá? Vou ler aqui o que é a proposta do produto. Spitz Skin, tá? Que é pele do Spitz, tá bom? Serum Pet, hidrata, cuida, acalma. Tem um cheiro, pessoal, tipo forte, tá? Um cheiro aperfumado, assim. Tanto que a embalagem eu achei até que tinha vindo vazando, mas não, não vazou nada. Mas tem um cheiro muito forte, tá? Um cheiro gostoso, não é um cheiro ruim, não. Tem um pouco de questões, assim, com cheiros, né? Força muito mais pro TED, que o TED, tudo ele tosse, tudo ele espirra. Então a gente vai testar, vai ver se vai deixar o TED muito irritado por conta do cheiro. Mas tem um porém, que a gente já vai ver agora, tá? Que todo cheiro que tá aqui são de óleos essenciais, tá? São naturais, tá? Eu vou aproximar pra vocês verem a composição aqui, ó. Vamos ver se eu vou conseguir colocar aqui pra vocês, pessoal. Não sei. Ai, aqui a câmera tenta focar. Então ali, ó, vocês estão vendo lavanda, aíba e jojoba, tá? Então essa é a composição, são coisas todas naturais. Tá falando o modo de aplicar aqui. Olha que legal, ficou bem escurinha a minha tela, minha cara agora. Maravilha? Espero que eu não tenha ficado escuro pra vocês. Ai, tentei controlar aqui, mas o sol não tá ajudando hoje. Falei que eu tô toda atrapalhada hoje? Então vamos lá. Modo de uso. Aplicar por toda a pelagem, massagear e escovar. Então até aqui no modo de uso tá falando que vai funcionar pra gente escovar. Tô super curiosa pra ver como é que vai ser esse produto. Promove brilho, maciez, recuperação tessidual e cicatricial. Que é justamente o que o TED está precisando, pessoal. Então eu tô muito animada. A veterinária, eu vou deixar o arroba dela aqui, tá? Ela é bem legal. Inclusive eu tô colocando em prática várias dicas que ela passa lá naquela outra rede social que tá aqui. Eu tava desesperada com essa questão da alopecia do TED. E aí vocês me mandaram, me marcaram. Falaram, beck, vai lá, que muita gente conseguiu restaurar o pelo. Então eu vou tentar pelo menos trocar, né? Lembra que eu falei pra vocês que eu tava assim, meio em dúvida se esse produto aqui que eu uso da Terapet tava ressecando o pelo ou não? Esse daqui eu tenho certeza que além de ser específico pra cachorrinho spitz que tá com alopecia, eu sei que ele com certeza não vai ressecar e só vai hidratar o pelo, tá? Então vamos agora testar no TED. O TED já tá lhe esperando. Eu já pentei ontem. Hoje eu quero ficar de boa. Quero ficar de boa, pessoal. Não quero ficar penteando hoje, não. Ele já penteou ontem. Saiu o vídeo pra vocês que eu falo ontem. Então hoje vai ser só pra aplicar por cima da pelagem, ver se ajuda a deixar mais desembaraçado, né? Porque o pelo dele já tá desembaraçado, mas a gente vai dar uma analisada nisso. E vamos ver se ele estranha o cheiro ou não, tá? Então vamos lá. Eu vou abrir e pôr aqui pro ladinho, tá? Ó, tem uma travinha que eu acho super legal porque eu levo esses produtos pra viagem. Cheiro... Cheiro é muito bom, pessoal. Cheiro, assim, delicioso. Eu vou... Ó, essa aqui é a parte prejudicada do TED, tá? É... Que inclusive tá melhorando, pessoal. Então ainda não vou falar pra vocês o que eu tô usando. Porque lembra que eu falei que eu só ia comentar depois que já tivesse um resultado bem específico? Mas o TED tá tomando, tá? Uma coisa que eu ainda não vou falar pra vocês. Que é pra ingerir, tá? Então vamos lá. Ó, a névoa é bem fina. E o cheiro é suave. Nossa, o cheiro é muito suave, pessoal. Não tem... Eu acho que eles passam alguma coisa aqui, sabe? Em volta da embalagem, que tem um cheiro muito mais forte. O cheiro do produto em si é super suave. Ó, eu vou passar mais nessa região aqui, né? Que tá piscinando. Rabinha. Vou passar aqui também, aqui. Aqui também. O que eu não entendi é se precisa ou não atingir a pele. Eu acho que... Eu acho que é só pra expirando, né? Falou aqui pra aplicar por toda a pelagem. Aplicar por toda a pelagem, massagear e escovar. Então vamos lá. Só que eu gosto de fazer aos pouquinhos, né? Então eu vou escovar por cima. Porque, afinal, o Teddy já tá escovado. Não tem necessidade de eu fazer uma coisa muito certinha hoje. Ó, tá desembaraçando super fácil. Pode ser porque eu já fiz escovação ontem nele, né? Mas não tá dificultando. Porque eu já comprei um produto aqui no canal, que eu testei, inclusive, com vocês, que ele grudava, sabe? Tipo, tinha um grudentinho. Então, tipo, fazia o pelo ficar grudando na escova em vez de deslizar. E o Teddy vai ficar cheirosão hoje pra tomar vacina. Mal ele sabe o que vai acontecer, tadinho. E eu vou tomar vacina, hein? Não sei. Se vocês, pessoal, quiserem acompanhar o dia da vacina, eu vou levar ele e a Bela pra tomar vacina hoje, no veterinário, tá? Então, se inscreve aqui no canal, tá? Ativa o sininho de notificação pra não perder esse vídeo, tá bom? Que vai sair essa semana. Inclusive, vai sair amanhã, porque hoje vai sair esse vídeo e esse outro vai sair amanhã. Mas o cheiro é muito suave. Muito suave mesmo. Tô chocada, assim, porque pelo cheiro da embalagem, eu falei assim, não. Teddy vai ficar esfriando absurdamente com esse cheiro. Mas não, pessoal, o cheiro do produto em si é muito suave. Eu acho que eles usam alguma coisa por fora, só pra encantar. E, pessoal, tô gostando do modo que tá desembaraçando, viu? Não é recomendação, tá? Porque eu ainda vou testar. Não sei se eu vou aprovar ele, se vai se tornar meu produto preferido. Aguardem, que eu estou pretendendo fazer um embate. Tô toda dolorida. Estou pretendendo fazer um embate entre o Spitz Skin, né? Da Spitz Starek e o Terapet, tá? Pra ver qual que é melhor pra escovar e tal. E qual que tem mais benefícios pro pelo do cachorro, tá bom? Então, se inscreve no canal, porque vocês não podem perder. Porque aqui tem muito conteúdo, pessoal. Legal. E aqui no canal não é conteúdo só pra quem tem Spitz Alemão, não, tá, pessoal? Tem muita gente aqui que tem outras raças de cachorro. E as dicas que eu dou aqui no canal servem pra todos os cachorros. Não importa se você tem um cachorro grande, um golden, se você tem um cachorro vira-lata. Todas as dicas aqui que eu dou no canal servem pra todos os cachorros. Até isso aqui. Porque, às vezes, outras raças também tem problema de alopecia, tem problema de ressecamento na pele. E isso daqui pode ajudar, tá? Então. Ai, tô ficando cheiroso. Tô ficando cheiroso. Pessoal, o cheiro é bem fraquinho, quase. Eu vou até espirrar aqui, ó, na minha mão. Inclusive, na hora que você vai comprar, é bem fraquinho mesmo. Inclusive, na hora que você vai comprar isso aqui, ela fala que você pode aplicar no seu cabelo. No seu couro. Eu achei super legal. Se você entrar na página deles, do Speed Star Act, vocês vão ver que tem outros produtos desse daqui. E que ela dá uma espécie de consulta, né? Aí ela faz uma dieta pro seu cachorro, porque eles são todos naturais, né? Dá uma dieta. Ela mesma, eu acho que... Fala qual que é o melhor desses produtos aqui dela pro caso do seu cachorro. E eu acho legal porque justamente eu, na hora de eu comprar... Justamente eu, na hora de eu comprar, eu tô ótima hoje. Tô totalmente perdida. Mas justamente na hora que eu fui comprar, eu fiquei perdida, tá? Porque tinha... Eles pareciam com a mesma proposta, assim. Parecia meio que era tudo igual. Mas eu peguei esse daqui, porque era o que mais se encaixava ali no caso do Pedia, né? E era o que mais tinha comentário. Tipo, todos os produtos lá no Shopee, que é por onde ela vende, eles têm muito, muito comentário. É incrível, pessoal. E não tem um comentário ruim. Eu não vi lá um comentário ruim, tá? Falando desse produto. Inclusive, se vocês quiserem testar esse produto aí na casa de vocês, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? E tem vários. Tem pra acalmar o cachorro. Tem pra fêmea que perdeu muito pelo, tá? Então, eu achei super legal. E olha esse pelo! Ai, que lindo! Vou ficar britão, vou tomar assim, não acho. Vamos virar do outro lado? Não lembro se eu passei desse lado, se eu só tô repetindo. Mas tá tão macio que eu acho que eu já passei. Nessa parte aqui, vou dar uma escovadinha. Pra ficar soltinha. Vou passar no bumbum dele, porque o bumbum também tá prejudicado. Então, eu vou levantar aqui, pra vocês até vão ver. Mas melhorou muito, viu, pessoal? Do que tava, o bumbum dele, melhorou muito. Vou passar aqui, ó. Essa pelagem bem secadinha. Massageia. Não é legal pegar no seu bumbum, né? O Tédio não gosta muito de pegar na bundinha dele. Aí, ele despenteia. Então, eu tô usando exatamente da forma da recomendação, lá. Olha só, pô, tchau. O Tédio, ele tem dificuldade. O Tédio, ele tem dificuldade de ficar de pé, assim, parado, sabe? Pra fazer essas coisas. Por causa da patela dele, que não é muito boa, né? Mas, se vocês quiserem um vídeo, que inclusive tem um inscrito no canal aqui, que vive pedindo vídeo sobre esse fato do Tédio ter peluchação de patela, eu vou fazer pra vocês, tá? Esse vídeo. Só tem que me organizar pra fazer. Aqui, minhas primeiras impressões sobre esse produto. Primeira. Ele é um produto super leve. Muito leve. Ele não é esbranquiçado. Sabe quando aquele produto tem um esbranquiçado? Deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês como que ele é. Ó. Deixa eu ver. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui na minha mão. Ó, vou espirar um pouquinho. Vou espirar mais um pouquinho. Pra vocês verem a água juntando aqui. Olha que mulher. Ele é super, super. Super leve. Cheiro super leve. Parece... Parece uma aguinha, assim. Vou até passar aqui pra não desperdiçar, né? Não gosto de desperdiçar nada. Então, ó. O Tédio não espirrou e não tossiu nenhuma vez. Então, nesse aspecto, tá super aprovado. Deixa eu colocar um molhadinho, que eu passei muito. Outra questão aqui. É... Sobre a facilidade de pentear. O Tédio já tava penteado, né? Eu penteei ele ontem. Então, ele não tava com o pelo muito embaraçado. Mas eu achei que ajudou a facilitar a passagem da escova, tá? Porque o Spitz, pessoal, é assim. De um dia pro outro, o pelo já... Se você for passar a escova, né? O pelo já vai tá um pouquinho mais emaranhado, né? E eu achei que esse produto aqui ajudou, facilitou aqui a escova a descer, a deixar o pelo mais soltinho. Achei que ele tem efeito, sim, na hora de desembaraçar. Agora, a proposta dele é justamente recuperar a pele, recuperar o tecido, recuperar a pelagem. Então, a gente vai ver o efeito disso a longo prazo. Não posso falar pra vocês, né? Vou fazer um vídeo de comparação desses dois produtos, usando, tá? Pra ver o que vocês acham. Mas só de textura eu já consigo ver uma diferença enorme. E esse daqui tem um cheiro mais fraco do que esse daqui, tá? O que eu prefiro, tá bom, pessoal? E é isso. O que vocês acharam desse produto? Vocês já usaram? Coloca aqui pra mim nos comentários o que vocês acharam. Eu gostei, tá? Por enquanto, tá super aprovado. Vou deixar um link aqui na descrição pra vocês, se vocês quiserem dar uma olhada, a ver as opções que tem, tá bom? E é isso. Eu já gostei que o Tad não espirrou. O pelo ficou extremamente macio, tá? Olha isso. Tá super molinho, sabe? Não sei se vocês vão conseguir. Então, tipo, deu uma remolência no pelo dele. Tá super macio. Mas a gente só vai saber o resultado mesmo a longo prazo. Então, se você quiser esperar pra comprar, com certeza, porque não é um produto baratinho, tá bom, pessoal? Esse produto aqui, ó, de 250 ml, custou esse valor que tá aparecendo aí pra vocês. Então, não é um produto baratinho. Pra vocês terem uma ideia, esse daqui, ó, que tem 500 ml, eu paguei esse valor que tá aparecendo aqui pra vocês, tá? Então, esse aqui é bem mais caro, tá bom? Mas ele tem uma proposta toda medicinal, natural, então, dá pra entender, realmente, que ele é mais caro. Mas a gente vai ver o uso a longo prazo pra ver se vale, se compensa, tá bom? E é isso. Um beijão. Espero vocês aqui no vídeo de amanhã, tá bom, pessoal? Espero o seu comentário aqui, que eu adoro ficar conversando com vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! Né, Tad? Dá tchau. Agora eu vou gravar outro vídeo que ela é dando o Tad e a Bel no veterinário, que vai sair amanhã.